A aparição de um jacaré surpreendeu moradores da Coab 5 em Sertãozinho. Os bombeiros foram acionados e resgataram um animal que pode ter saído de seu habitat em um córrego nas proximidades do bairro após a chuva dos últimos dias. O jacaré foi solto numa área de preservação na cidade de Cruz das Posses.